Paz, avós, avós, titios, boa tarde a todos. Lembrando gente que esse projeto não seria possível se não fossem nossos colaboradores, nossos patrocinadores. Lembrando que esse evento tem o apoio aí do vereador Neguinho de Rendeira, de Nova Ibiá. Também, TEDA Produções e Eventos, Pio Representante da Tambaza, Neném Representante da C do Bem, JJ Supermercado, Felipe Embalagem, ali na Praça da Feira, Miguelito da Baixa de Areia, Vande Vivi, Itamar Variedades, Feira de Santana, Bahia, Sula da Lachonete Bela Vista, nossa amiga Núbia também. Se não fossem vocês, todos os colaboradores, patrocinadores, com certeza não seria fácil, não seria possível esse evento, tá bom? Então, desde já, agradecer, além da presença de cada um de vocês, o apoio mais que especial. Forte abraço a todos e a palavra é com o nosso amigo TEDA Produções.